E fala esses bacuri, belezinha com vocês, estamos aqui mais uma vez em um, em mais um motovlog de sucesso, sexta-feira, próximo às 18 horas, deve ser umas 5h40 agora, estou o caminho agora, a bairro São João Arassatuba, salve salve, começando mais um vídeo aí, aquele padrão né, esperando o like de cada um, um comentário aí só para poder fortalecer, o likezão bravo, né, para poder, nós fazer esse canal decolar. Hoje estou meio sem tema. Ó, por ser usado um verde ouro, olhei rápido, achei que era o Chevette Rua aqui, me enganei levemente. Ó, o Ford K, mano, vermelhão, maçã do amor, maneiro. É, eu tinha me vindo uma ideia na cabeça. Tá, ia falar o corcelzão né, esse cara aqui é o peruano do camelô. Ele vende pulseira, colar, camiseta, bastante coisa. Voltando ao corcel né, mas se o corcel não fosse tração traseira, mano, ele ia ser um carro assim, valorizado ao extremo né. Se alguém, montação corcel, montação traseira com diferencial de, de Maverick, ia ficar show também. Mano, tem que ficar veiaco lá na frente devido aos guardas municipais. Sexta-feira, próximo horário de pico. Rua Paraíso, essa rua aqui tá só no buraco hein. As eleições tá aí pra acontecer, vamos escolher com sabedoria dessa vez, pelo amor de Deus. Aqui ó, olha que loucura. E esse chevetão jogado. Tem que ficar veiaco que o pessoal tá roubando roda aqui nessa cidade hein. Tão roubando roda e pneu aí desses caras que foram um tempo parado. Aqui ó, praça da independência, mais conhecida como a Praça dos Bancos ou Marcílio. Aqui tem um telemarked. Vou vindo aqui mano. Mano, lá em cima velho. Não sei se eles vão tá hoje, esse horário. Mas os... Os guardinha. Vou falar desse jeito né mano. Os caras já é errado. Os caras tem uma meta pra poder bater de multa. Porque os caras ficam caçando onde não tem né. Aqui ó, Corvette Veículos. Marcílio Dias. Aquela rua conhecidíssima nessa tuba. A rua que tem aquelas mina. Vocês estão ligados né. A casa de pesca ali tem uma. Essa casa de pesca eu não vou não. Não conheço muito. Aqui tem de tudo aqui ó. Comércio usou aqui de quebrada, Japão Escapamentos, Açaí, Rocharia, Sente Automotivo, Barco, Refrigeração. Eu venho nessa casa de pesca escariva aqui ó. E é maneiro pra você comprar. Tem peças usadas. Esse daqui era o antigo Adilson Autopestos. Os postos estão fechados. Se ligue-se, ô Megão. Placa preta. Você tá maluco. O posto aqui agora virou Ipirangas. Né. Esse posto aqui antes era chão do nada. Estão trocando de bandeira igual os loucos. Tá até o precinho a gasolina aí. Quanto tá a gasolina da cidade de vocês aqui ó. Gasolina comum 5,89. Dinheiro, Pix e débito. Agora eu tô tendo essa diferenciação aí. Acredito que todo lugar tão fazendo isso devido a enorme taxa no cartão de crédito que é cobrado. E na cidade de vocês está com esse combustível. Aqui é João Rua do Brasil, né. Aqui não tenho nada que falar pra vocês. João Rua do Brasil. Dão Motos. Aqui é... Ali é isso. É Avenidonas, Palmeirinha. Agora aqui... Aqui é a continuação do Marcílio, né, velho. Aqui é onde tinha a Crecão. Olha que espaço maneiro. Aqui é bom que agora dá pra ver se os guardinhas tá lá. Não vai tá. Olha que bom. Mas aqui ó. Espaço maneiro pros caras fazerem o quê? Um pronto-socorro. Porque a cidade de Alessatuba não tem pronto-socorro. Pronto-socorro daqui é o espaço lá. É alugado. É o atendimento lá. Por mais que os profissionais queiram fazer o atendimento bom. Eles não conseguem devido a espaço. Não tem vaga pra ser sossecar. Nem quem vai esperar. Não tem lugar. Não tem estacionamento. É um transtorno. E pelo menos o valor é a gasola, né, men. Estamos chegando ao nosso destino final. Vamos nessa pecuária e esse do oeste aí. Vamos pra parte de hidráulica, né, men. Vai deixando um like aí pra mim. Vai se inscrevendo no canal. Vai deixando aquele comentáriozinho sapeco. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Então, logo antes os caras nem me atendem, né, velho. Valeu, é nóis, falou e fui.